Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Tio Raul hoje vai tratar de um tema interessantíssimo chamado Idade Média, dentro da parte de História Geral. Turma, Idade Média é interessante porque é um assunto que muitas pessoas tratam de forma pejorativa e errada. Inclusive, chamando de Idade Média, período das trevas, mil anos de escuridão, esqueçam isso. A Idade Média teve muitas, mas muitas civilizações. E, na verdade, nós vamos traçar essas civilizações hoje, um paralelo a ela, vou fazer uma pequena introdução, porque o tema da aula de hoje é a civilização bizantina, uma das primeiras e maiores civilizações, não só da Idade Média, mas de toda a história humana. Vou começar sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu quero que você guarde é que a Idade Média realmente tem a duração de 10 séculos. Ela vai do século V, 476, ou seja, a queda de Roma, até o século XV, 1453, que é a queda de Constantinopla. Professor, na verdade, a primeira coisa que eu quero que você guarde é que a Idade Média tem duas subdivisões, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, todo mundo lembra, que é a formação do feudalismo. Você fala, ah, eu lembro disso, é quando o feudalismo foi formado. Tá, mas além da formação feudal, nós tivemos três grandes civilizações da Alta Idade Média. A civilização bizantina, a muçulmana e o interno caromíndico. E é cada uma delas, antes do feudalismo, que nós vamos estudar. Além da Alta Idade Média, nós vamos entrar no século XI ao século XV na crise do sistema feudal, que é a Baixa Idade Média. Aí nós já vamos ver outros temas. Na Baixa Idade Média, você vai ver o renascimento urbano comercial, você vai ver as cruzadas, você verá a crise do século XIV. Só que aí é um assunto para daqui umas quatro, cinco almas. Tá bom? Hoje nós vamos começar a Alta Idade Média. Nós vamos começar com uma civilização muito interessante, chamada civilização bizantina, que eu vou apresentar agora para vocês. Também com um nome chamado de Roma ou Império Romano Oriental. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que esse nome. Tudo bem? Essa civilização bizantina ou a Roma Oriental, ela tem uma característica bem interessante que eu gostaria que vocês aprendessem. Primeiro, quando o Império Romano estava caindo, você lembra que o Império Romano era enorme. O Império Romano ia lá da Península Ibérica, da ponta da Ibérica, até na divisa dos Bálgras. Sem contar que ele pegava o Norte da África inteira. Só que no baixo Império Romano, ou o professor Raul, também conhecido como período de crise do Império Romano, o imperador chamado Constantino percebeu que Roma não ia mais aguentar, que ela ia cair. Então o que ele faz? De forma até brilhante e interessante, ele fala, vou formar, vou fundar ou formar uma cidade lá no Oriente. Vou fazer com que essa cidade prospere. E essa cidade passou a ter o seu nome. Constantino fundou Constantinopla na antiga localização de uma cidade grega chamada Bizâncio. Por isso, por isso, essa civilização é chamada de Bizantina. Então o que eu vou colocar aqui, a localização deles é extremamente privilegiada. Então eles estão entre a Europa e a Ásia. Entre a Euroásia quer dizer um ponto de passagem entre a Europa e a Ásia. É um ponto de transição. Então é um ponto extremamente estratégico, comercial. E eu quero que você guarde mais. Além de ser um ponto estratégico, comercial, dessas passagens de rotas que vocês conhecem, nós vamos ter uma outra característica aqui, que é o seguinte. Quando o imperador Constantino Romano transformou Roma, o professor Raul, a Roma Oriental, ou seja, a Bizância em Constantinopla, ele talvez já estivesse imaginando que o Império Romano poderia cair. E foi isso que aconteceu. Os romanos caíram, porque grupos, por vários motivos. Você tem a questão do cristianismo, você tem a questão do esgotamento do modo de produção escravista, da extensão territorial. O fato é, Roma caiu pelas invasões bárbaras. Os bárbaros invadiram Roma e destruíram o Império Romano. Só que aquela Roma Oriental, ou seja, a cidade que foi formada aqui, não caiu. Então, aqui continuou. É como se fosse uma continuação daquela sociedade, daquele direito romano, daquela preservação, daquela cultura ocidental, que ainda continuou aqui. E por que essa parte não caiu? Primeiro, porque era distante das invasões bárbaras. Nós estamos falando de onde hoje é a Turquia. A cidade de Constantinopla é onde hoje é Istambul. Istambul é a capital de nada. A capital da Turquia é a Ancara. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Muitos professores acabam cometendo também. Então, aqui, Istambul, hoje, era a antiga cidade de Constantinopla. E uma outra explicação para ela não ter caído é porque existe uma muralha que acertava e a protegeu dessas invasões bárbaras por muito tempo. Tudo bem? Então, localização extremamente privilegiada. Ponto estratégico. Cidade protegida pelo muro de Constantinopla. E uma economia muito comercial, muito urbana, no local da cidade. Claro que tinha as áreas rurais. Mas no local da cidade, ela era muito, muito urbana. Se diferenciando da Europa, que a maioria já era feudal, rural, aqui não. Aqui você tem uma sociedade extremamente próspera. Entenderam? Extremamente próspera. Tá. Quais são os dois pontos que o vestibular cobra em civilização bizantina? São dois. Justiniano, que foi o grande imperador, o maior deles, e o Cisna do Oriente. E são esses pontos, perdão, que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Primeiro aqui um mapa de onde chegou essa expansão. A expansão começa lá dos Balcãs, lá onde hoje, professor Raul, é a questão da Turquia. Ela passa por todo o norte da África, conhecido na época. Chega até a Península Ibérica e invade até a Península Itálica. Dizem que o sonho do imperador Justiniano era fazer novamente o que a gente chamava do quê? Das antigas fronteiras romanas. Era reconstruir as antigas fronteiras romanas. E aí eu apresento a vocês esse famoso imperador. O Justiniano é interessante por quê? Ele começa a centralizar o poder já desde cedo. Enquanto na Europa não existiam mais imperadores, porque lá tinha virado um fio, o Império Romano tinha caído, esse cara foi uma exceção no século VI. Ele centraliza o poder, casou-se com uma cortesã, que era uma mulher que não tinha ascensão nobre, chamada Teodora. E a Teodora, pessoal, teve uma grande influência no seu governo. Até uma marca, inclusive, dentro da questão da participação da mulher na política, na Idade Média, a Teodora é o grande nome. O que mais o Justiniano faz de interessante? Ele se transformou em César o Papa. O que é o César o Papa? Ele mandava tanto, tanto na sociedade dele, era um poder tão centralizado, que ele não aceitava mais as ordens vindas do Papa. Do Papa da onde, professor Raul? Do Papa da Itália. Existia ainda, mas era o Papa Europeu. Então ele não aceitava mais, que ele dava as ordens era o rei. Então ele se transformou em César o Papa. Ou seja, ele era chefe do Estado e chefe da Igreja ao mesmo tempo. Esse pequeno detalhe, que vai fazer, inclusive, com que ele construa uma grandiosa Igreja, que é a Igreja de Santa Sofia, que eu vou falar daqui a pouquinho, hoje era uma mesquita. Mas esse pequeno detalhe vai fazer com que a religião que surgisse aqui fosse tão diferente, tão diferente da Europa Ocidental, que aqui vai surgir uma nova Igreja Cristã, chamada Igreja Ortodoxa. Vou falar daqui a pouco. Mas voltando, ele era César o Papa, e ele vai fazer o processo de expansão territorial, que vocês viram, professor Raul, naquele slide passado. Processo de expansão territorial enorme, transformando o seu Império em um grande Império. Aquele Império que estava só nos Balcos, se transformou, na verdade, chegando no norte da África, na Península Itálica, na Península Ibérica. Então, ele vai tomando boa parte do bar Mediterrâneo. Só que tem um problema. Para ele fazer tudo isso, além de armas, do Exército, ele tinha que manter isso através do quê? De grana, de imposto. E como que ele manteve isso, pessoal? Ele manteve sobre a alta carga tributária. E essa alta carga tributária é terrível, porque vai onerar a população mais pobre. Que gerou, inclusive, uma revolta, que é um marco ruim do governo dele. A famosa revolta do hipódromo de Nica. O hipódromo, a corrida de cavalos, era o esporte predileto deles. A população justiça era quebrando tudo. Era um protesto contra o gestiniano, que para continuar no poder e sufocar essa revolta, teve que usar de muita força e teve que usar de muita, entre aspas, estado de exceção. Ou seja, uso de armas, de militares, que acabou tendo como consequência mais de 3 mil mortos. Que, para a época, era algo extremamente o quê? Extremamente alto. Uma carga como essa do governo dele foi muito difícil para ele suportar. Foi um ponto ruim do governo dele. Além de César o Papa, de sufocar a revolta de Nica, do hipódromo, ele também, o professor Raul, faz o Corpo Juni Civilis. A construção da igreja, como eu citei. A centralização do poder, como eu citei. E o Corpo Juni Civilis, que é o Corpo do Direito Civil. É o Direito Romano. Então, na verdade, o que ele fez? Ele pega o Direito Romano e acaba compilando. O que é compilando? Traduzindo para o grego, que era a língua oficial da civilização. E, além de traduzindo, adaptando. Ele faz os codex, as institutas, os digestos, a adaptação das leis romanas, os princípios, os comentários, as leis feitas pelo próprio Joutiniano. Quer dizer, no âmbito do Direito, também ele foi um grande destaque. Então, reparem. É um imperador que tem muitas, mas muitas coisas para serem cobrados. Mas é claro que o ponto dele ser César o Papa e do Corpo Juni Civilis são os mais abordados. Bom, a civilização tinha mudado tanto, 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 que vai acabar no quê? Vai acabar numa ruptura, professor Raul, entre a civilização, que era a civilização oriental, e a igreja católica apostólica romana, aquela da Itália. Essa igreja é o marco da sua arquitetura. A igreja de Santa Sofia existe até hoje, sendo uma mesquita. E ela vai ser o ponto principal dessa ruptura que nós chamamos de Cisma do Oriente, que eu vou explicar agora. O que foi o Cisma do Oriente? O Cisma do Oriente, de 1054, ele foi, na verdade, o surgimento de uma nova igreja. A Igreja Ortodoxa. Se você me perguntar qual a diferença da Igreja Ortodoxa para a católica apostólica romana, a primeira grande diferença é que ela tem o patriarca. Ou seja, nessa época, ela seguiu seu imperador. Ela existe até hoje, tio Raul, existe até hoje, óbvio. Meu sogro e minha sogra, por exemplo, são ortodoxos. A maioria dos cristãos orientais, ou seja, do Oriente Médio, da própria Rússia, eles são ortodoxos. Qual é a diferença da Igreja Ortodoxa para a outra? Na verdade, professor Raul, a nossa, entre aspas, Igreja Ocidental, católica, apostólica, romana, para você que é cristão, ela não tem como base essas características. Eu vou passar que eram novidades da época. Primeiro, monofisismo. Para os ortodoxos, pai, o filho e o Espírito Santo. Tem muito aluno que pergunta assim, o amém? O amém não é uma entidade. Você está achando que o amém é uma entidade? Então é pai, filho e Espírito Santo. Para eles é uma só entidade. O que seria isso, tio Raul? Para eles, Cristo e Deus eram a mesma pessoa. Eles negam a natureza humana de Cristo. Isso é monofisismo. E o iconoclasmo? São os quebra-santos. Eles não acreditavam em imagens. Eles veem a imagem como heresia, como um comércio. E na verdade, pessoal, o culto, as imagens, o dízimo pago para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, dentro da civilização bizantina, estava pesando demais para a população. E o imperador viu nessa fonte uma maneira de ruir com toda essa característica. Foi por isso um dos motivos do sisma do Oriente. Não era só essa divergência do ponto de vista eclesiástico, filosófico. Também era a questão financeira. Eles queriam deixar com que esse dízimo não fosse para o Europa Ocidental e ficasse dentro da civilização bizantina. Mas, professor, uma igreja tão forte como essa, uma civilização tão enorme como essa, caiu? Caiu, pessoal. Toda grande civilização vai encontrar um dia um império mais forte. E eu vou mostrar aos senhores que o império foi esse. A queda de Constantinopla, ou a queda da civilização bizantina, em 1453, veio com a invasão de um império chamado Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano provavelmente foi um dos mais duradouros e grandes impérios da história. Ele derrubou Constantinopla, acabou com a civilização bizantina. Professor, mas ele quebrou aquela muralha? Ele quebrou aquela muralha. E ele vai existir dessa época, de 1453, até a Primeira Guerra Mundial. Você vai ver que nós vamos falar muito desse império ainda, o Império Turco Otomano. Foi ele que derrubou a civilização bizantina. Tanto o Maomé II, como o Maomé III, fazem parte da história desses imperadores muçulmanos, islâmicos, vão transformar toda essa área em um grande império, que era o antigo da civilização muçulmana, e agora chamado de Império Turco Otomano. Esse Império Turco Otomano, ele tinha uma arma muito curiosa, que era o famoso canhão otomano, que foi o que ajudou a derrubar esse muro que cercava a cidade de Constantinopla. Esse canhão é muito interessante porque ele possuía 19 toneladas, você imagina o que é isso, 19 toneladas de preso. Esse peso de 19 toneladas, era dividido em duas partes. Precisou para o transporte dele, 60 animais de tração, mais 400 homens. O comprimento era de 5 metros e 20, não está aqui no esquema, mas o calibre da bala chegava a quase um metro de calibre. Foi um tiro, e você tem os muros que cercavam o Constantinopla, derrubado, e aí o Império Turco Otomano invade a civilização, e destrói a civilização que você conhecia. Essa é uma imagem do canhão do cotomano, uma réplica, uma réplica do canhão, você pode perceber os 5 metros de canhão. Para a época era algo inimaginável, uma das maiores armas da história, sem sombra de briga nenhuma. Aqui uma ilustração do que seria a tomada de Constantinopla, pelo Império Turco Otomano, reparem a presença do canhão. É interessantíssimo você notar que esse ponto, inclusive tem uma série do Netflix que mostra a queda de Constantinopla, é interessantíssimo você assistir. A queda dessa civilização levou, inclusive, ao florescimento de uma nova, de um novo Império que, por muitas vezes, se apropriou da arquitetura e da arte da civilização, que é muito cobrado dentro da parte de história da arte. O legado maior da civilização bizantina é, sem sombra de dúvida, a preservação da cultura greco-romana. Você tem muito da estrutura do Império Romano aqui, sobrevivendo aqui. O aperfeiçoamento do direito, o direito romano foi muito aperfeiçoado nessa civilização. E a questão da arte, a arquitetura, a própria Igreja de Santa Sofia é muito cobrada. A questão dos mosaicos, os mosaicos coloridos sempre remetem à arte oriental. Aqui nós temos Jesus retratado dentro da questão do mosaico oriental, muito famoso, muito cobrado. E os interiores das igrejas mostrando toda a riqueza e toda a parte eclesiástica, a ligação com a religião cristã que eles possuem. Tudo bem? Pessoal, um abraço. Essa foi a aula da civilização bizantina. Fique com Deus.